Gosta de la casa de papel e gosta de react? Segue vendo o vídeo que vocês vão gostar. Oi gente, aqui é a Lari e hoje eu vim para mais um react aqui no canal, ainda relacionado a la casa de papel, que é a coisa que tem mais mexido com a internet ultimamente e que mexeu com o meu coração. Por ser gaúcha, eu tô vendo muita gente daqui compartilhando um vídeo que eu tô me aguentando pra não ver, porque eu queria trazer react pra vocês. Pra algumas pessoas vai ser novidade, porque várias pessoas não devem conhecer o guri de Uruguaiana, já que ele é famosíssimo aqui no Rio Grande do Sul e não no resto do Brasil. Mas já convido vocês a conhecer também, que é bem engraçado. Os outros vídeos que eu vi dele, tipo os Gurítlas, paródia dos Beatles, por exemplo, foram muito engraçados. E eu tenho certeza que o de la casa de papel vai ser engraçado também, então eu fiz questão de fazer react desse aqui pra vocês. Queria dizer uma coisa que eu estou gravando e assim ó, faz tempo que isso não acontecia, então eu tô emocionada. Eu não estou suando, eu estou seca. Todo vídeo aqui no canal eu falo, ai que calor, ai tô suando, ai toda hora, toda escabelada. Hoje eu não tô suando. Olha que lindo, isso é porque está chegando frio finalmente aqui no Rio Grande do Sul. Já deixa o like que me ajuda muito e se inscreve aqui no canal, caso não seja inscrito no botãozinho vermelho, que tá mais ou menos a cor do meu cabelo. E a perguntinha mágica de antes do vídeo é qual é a gíria que é muito famosa aí no estado que vocês moram, de quem estiver assistindo aí do outro lado. Então enquanto estiver assistindo o vídeo, responde assim pra mim que no final dou a minha resposta. E é claro, vou olhar aqui todas as respostas de vocês pra saber quais gírias aí que eu não tô por dentro. E por favor, coloca o significado da gíria pra eu saber, tá? E agora vamos pro react. Na casa de mate, NETCHEFIX. O que lhes parece? Vime, toleada, fria, erva, mate. Não toque? Se não me toque? Que maravilha. Ai, meu Deus. Cidades aqui do Rio Grande do Sul. Alegreta. Meu Deus. Ai, gente. Muito bem feito. Ai, eles querem fabricar erva mate. Gente, entendi. Lindíssima embalagem. A máscara. É a máscara do guri de Uruguayano. Tem bigode. Vamos utilizar as máscaras. A fárra vai funcionar 24 horas por dia, produzindo a menor erva do mundo. Se informou que persigue a 4 pessoas que formiram em termos de forma com o que está a ser 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 a ser. Eu falei que era burrice essas máscara. Professor Guri. É um episódio Não é uma música, gente Achei que era uma música Professor Guri É uma música Ai, Deus Bela tchau Ah, é muito bom. Cena do Denver. Ai, gente, morta. Essa música, se eu não me engano, ele faz todos os vídeos com essa música, ou não? É uma música clássica aqui do Rio Grande do Sul. Quem é daqui, obviamente, conhece. Quem não é daqui, talvez não. Amei o vídeo. Achei muito bom os nomes das pessoas serem cidades clássicas, né? Aqui do Rio Grande do Sul. A máscara com o bigode do guri de Uruguaiana foi demais também. É isso, eu amei. Não sei se vocês que não são daqui do Rio Grande do Sul vão gostar tanto quanto eu. Mas a gente tem uma cultura bem barrista aqui. Eu não sou das mais barristas. Eu não acho que o Rio Grande do Sul é melhor do que em nenhum lugar, inclusive. Tá bem ruim. Mas tem aquela coisa de quem mora aqui, ama morar aqui, tem orgulho. Então o guri de Uruguaiana faz bastante sucesso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá like se gostaram. A resposta pra minha perguntinha mágica do início do vídeo, então, é BÁ. BÁ é tipo o nosso de São Paulo. BÁ pode ser tipo BÁ, 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 BÁ. BÁ pode ser felicidade. BÁ pode ser surpresa. BÁ pode ser triste. BÁ pode ser muitos significados. E esse é provavelmente a maior gíria aqui do Rio Grande do Sul, que responde a qualquer coisa que a pessoa fale, entendeu? Responde tudo que um gaúcho quer dizer. Muito obrigada por estarem sempre comigo, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.